Ha-ha! Yay! Formas e cores! Ha-ha-ha! Não me pula! Vamos aprender as formas! Tá pronto, Cuquim? Sim! Isso é um quadrado! Sua vez, Cuquim! Tente outra vez, Cuquim! Tente outra vez, Cuquim! Ei, quadrado! É um quadrado! Vamos continuar com as formas? Sim! Formas! Isso é um triângulo! Sua vez, Cuquim! Tente outra vez, Cuquim! Triângulo! É um triângulo! Vamos continuar com as formas? Isso é um círculo! Sua vez, Cuquim! Tente de novo, Cuquim! Ah! 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 Tente de novo, Cuquim! Círculo! Ah! Círculo! É um círculo! Você está bem? Então, Cuquim, que formas aprendeu? Quadrado, triângulo e círculo! Muito bem, Cuquim! Moshibanda Garro! Uh! Oh-oh! Cajosa na obra! Hum! 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 Oh, não! Oof! Uau! Oof! A bicicleta verde gigante! Iope! Oh! Oh, oh! Cagua azul! Hum... Hum... Ha! Oh! 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 Eнее! Yupiii! Combino, amarelo? Beh... Ha! Caquinha Mareno Gigante! Ovo Surpresa de Cedos! Ovo Surpresa! Ai, como pesa! Como vamos abrir isto? Ah, abrir! Ah, abrir! Ah, ovo Surpresa! Que legal! Ah, então vamos abrir! Cuquim, escolhe um! Todos! Todos não, Cuquim! Tem que abrir um por um! O número dois, cor de rosa! Oh! Ah! Ah, ah, ah! Unh! Oh! Hum! 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 Ovo rosa! Abre, abre, abre... Surpresa, uma barata! A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Outro! Um! Ovo verde Abre, abre, abre... Surpresa, uma barata! A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e Cuquinha resgatou Sim, 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 é possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir Uau! O 3 Ovo laranja Abri, abri, abri Compreza, uma formiga Formigas baixam de 5 em 5 pra lá, pra cá Formigas baixam de 5 em 5 pra lá, pra cá As formigas baixam com muita tensão Mas porque mergulham com um canhão São tantas notas que as frutas empindam ao chão Balões vulgais Ah, presente Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah 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 Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Olá, Cuquim Hoje vamos aprender as vogais Ah, ah, ah Vamos começar com a letra A Ah 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 Não, como aquele, Cuquim Veja Ah 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 Não, é como aquele, Cuquim Veja Ah 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 E Ah 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 E! Ah! 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 E aí! Oh! 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 Ah! Assim não, Kuki! Olha só! Ah! Tchau! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Coelho vermelho. Pão amarelo. Toma, tomate. Coelho amarelo. Sem coelho azul. Sem coelho azul. Coelho azul. Balão rosa. Balão rosa. Coelho rosa. Coelho rosa. Mola rosa. Mola rosa. Mola roxa. Bola verde. Bola verde. Bola roxa. Bola verde. Bola verde. Bola verde. Bola azul. Bola azul. Bola azul. Bola azul. A bolozou é minha! A bolozou é minha, a bolozou, a bolozou! A bolozou? A bolozou é minha, a bolozou, a bolozou, a bolozou, a bolozou! A bolozou, a bolozou, a bolozou! A bolozou é minha, 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 a bolozou é minha, a bolozou é minha, a bolozou! A bolozou é minha, a bolozou é minha, a bolozou é minha, a bolozou! A bolozou é minha, a bolozou! A bolozou é minha, a bolozou! Ah! Oh! Oh! Uau? Uau! Ah! Amarelo! Abrir... 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 Elefante amarelo! Elefante amarelo! Elefante amarelo! O quê? Um elefante se equilibrava em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía, foi chamar outro elefante Quero mais! Azul! Azul! Abrir... 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 Surpresa! Elefante azul! A... 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 Viam que a teia não caía, foram chamadas para o elefante. Mais elefantes! Verde! Abrir! 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 Surpresa! Elefante verde! Elefante verde! Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Mais! Mais! Rosa! Abrir! 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 Sorpresa! Elefante rosa! Elefante rosa! Elefante rosa! Abrir! 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 Quatro elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Outro elefante! Vermelho! Abrir... 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 Sorpresa! Elefante vermelho! Elefante vermelho! Um, dois, três, quatro... Cinco elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar